Olá meus amigos, minhas amigas do meu amado Piauí Gente, eu não sou muito de comentar notícias de jornal Eu acho que toda crítica, mesmo quando ela é injusta Faz parte da democracia e da vida dos homens públicos E o povo conhece de perto o trabalho de cada um E vai sabendo separar o que é mentira do que é verdade ao longo do tempo Mas hoje eu quero falar dessa notícia do jornal Folha de São Paulo Bolsonaro destina um em cada cinco ambulâncias para reduto do ministro Caso falando agora do ministro Ciro Nogueira Olha, já teve um tempo, infelizmente esse tempo continua E é por isso que nós vamos mudar o nosso Piauí Em que o político era criticado por não fazer nada pelo nosso Estado Tem gente até que além de não fazer nada Tira o dinheiro do Estado e bota no bolso E não consegue nem andar direito Porque parece que tem uma barra de chumbo de tão pesada Isso é muito pior Agora meus amigos Criticar alguém porque ajuda o Piauí Sendo ele representante do povo do Piauí Não tem sentido Eu quero dizer que se isso é o que tem para falar contra mim Eu assumo a minha culpa Vou fazer então uma confissão pública para o povo do Piauí Eu trabalho com muito orgulho pelo Piauí, sim senhor E vou trabalhar cada vez mais Muito mais ao lado do presidente Bolsonaro Podem me criticar Pensem numa crítica que eu gosto Agora, o importante não é o que os outros falam É o que a gente faz para mudar a vida das pessoas Principalmente das pessoas que mais precisam Então, se você é uma liderança do Piauí Meu irmão, minha irmã Eu peço e lhe faço um pedido Trabalhe pelo Piauí Ajude o nosso povo Faça mais do que eu Seja uma pessoa que faz mais do que todos Eu não vou ficar com raiva Eu vou elogiar você O que importa é o Piauí E quanto mais a gente trabalhar pelo nosso povo Pelo futuro Melhor para todos nós Uma ótima semana Tudo de bom para vocês Um grande abraço Do seu ministro Ciro Nogueira Muda Piauí Cobra choca A lente nervosa do município de Uruçuí A lente nervosa do município de Uruçuí A lente nervosa do município de Uruçuí A lente nervosa do município de Uruçuí